Música Fala moçada, e aí, tudo tranquilo? Ó, a decoração tá saindo, ó Poucas poucas patinhas estão indo pro lugar Já tá lá o, ó lá, mustangão Firme e forte Ainda tem placa pra caramba Pra colocar, e nós vamos comprar um monte mais Pra isso aqui ficar Mais chique ainda Ó, vou falar pra vocês de um carro bem legal Meu, clássico, não abre ainda não, Jefferson Pera só um minutinho, clássico é clássico Tem carro que O cara compra o carro zero Gastou uma puta grana Mas se a ideia dele é chamar atenção Se a ideia dele é curtir É ter aquele carro de prazer, não adianta Tem clássico é clássico O cara compra uma Porsche Boxster, véia Meu, mas é uma Porsche Boxster Ele comprou uma Mercedes conversível Pode ser 86 Mas é uma Mercedes conversível E tem um carro que eu duvido Alguém, ó, quero ver aí Quem que vai colocar Alguma coisa negativa desse carro Quando falar de um Mitsubishi Eclipse É um carro que eu acho que Todo mundo quis ter um Ou ainda quer ter um Achar um carro desse Nesse estado A condição do carro Capricho do dono Meu, muito, 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 muito show GST É o top das Eclipses Muito tesão de carro Veio pra cá pra nós pelo seguinte Quem está mexendo nele é? Mr. Jefferson Isso aí E aí? Queria uma dessa aqui também pra curtir ou não? Essa aqui é legal Legal, né? É o meu É o carro que você dá rolezinho É o que o cara desse carro faz, inclusive Ele dá rolezinho Ela é o seguinte Claro que já não é mais originalzinho Originalzinha Cheia dos reloginhos Já deu um upgrade na turbina Upgrade em bico E veio com dois problemas Um, pressão de óleo Pressão de combustível não estava subindo Esse carro quando ele comprou Sei lá, oito anos atrás Quando ele foi fazer um upgrade O que colocaram pra ele? O regulador de combustível Eles pegaram o regulador Original É legal Uma coisa interessante Jefferson, se eu tiver errado Eu me engano Quando você faz Uma gambiarra Muito bem feita O que que ela é? Uma adaptação técnica Tem muita gente que vai falar Que gambiarra Meu, os caras bolaram aqui uma gambiarra Pra usar o mesmo Regulador Esse é o regulador original O que que acontece aqui? A linha de vácuo A linha de vácuo Quando Puxa vácuo O que ela faz? Ela abre E dá mais passagem de combustível Menos vácuo Menos passagem de combustível Essa daí é o princípio básico do regulador O que eles fizeram? Eles arrancaram esse copinho aqui Abriram Tá vendo que ele é dobrado? Eles desdobram todo esse copinho Uma mão de obra E bem feitinho No topo Coloca uma Capa de alumínio Com uma mola E um parafusinho E já não usa mais o vácuo Você regula o quanto você quer Então fica um dosador Professional E ainda usa as entradas originais Não precisa fazer modificação na flauta Nenhuma Esse é o legal Porque se você comprar um dosador E colocar ali Você vai ter que colocar ele na metade da linha Vai ter que eliminar esse cara aqui Então pra não ter que fazer adaptações Vou mostrar pra vocês Eles fizeram isso Bom Então aqui ó Dá pra vocês verem Aonde tá Mas aqui ó O parafusinho Ilumina um pouquinho Mas aqui Já forçou Olha lá o parafusinho Pra regulagem Regula Dá pra colocar por aqui A regulagem dá pra fazer por cima É apertado pra caramba Mas dá pra colocar certinho Muito, muito, muito Bem feitinho O que eles fizeram Assim ficou muito show E o que aconteceu com ele? Até aqui Acho que o oringue ainda Com o passar dos anos Ah, jogou fora já Enfim Começou a vazar no oringue E aí Desmontamos inteiro Colocamos os oringues novos Uma buchinha que vai no centro nova Ficou Chique 100, 100, 100, 100 E é isso It's a bicha Eclipse Espero que vocês gostem Baita num carro Peribido Polomado Gryli